Você pode ver, em 2005, fizemos ali o referendo, o plebiscito, a consulta popular das armas. O governo era outro e ele fez exatamente o contrário. É, mas teve o resultado que a população queria que... Dois terços queria a venda e comércio de armas e munição. O governo fez exatamente o contrário. Jogou mais pesado uma campanha de desarmamento, dizendo que aquilo ia ajudar a diminuir a violência no Brasil. O que eu fiz quando eu assumi? Eu fui para o limite, via decreto e portaria dos meus ministros, para a gente facilitar a compra de armas de fogo por pausa de cidadão de bem. Olha o número, 2016. Porte ou posse? Os dois, os dois. 2016, o número de mortes violentas no Brasil. Aí entra armas de fogo, grande parte. 61 mil pessoas morrendo. O ano passado, 41 mil. Ou seja, com a minha política, ou corroborada por ela, diminuiu-se em 20 mil. Se tivesse aumentado, a imprensa estava descendo a leme, como diminuiu. Ninguém fala. Mas será que tem uma correlação direta? Eu acho que tem. Porque é o seguinte, quando a pessoa vai cometer um crime, ele fica mais à vontade, quanto mais certeza ele tem que ninguém vai oferecer mais resistência para ele. Hoje em dia, você pode ver, no campo, nós aprovamos a posse estendida. Você até há pouco tempo, você podia usar a tua arma no campo, dentro da tua casa. Agora você pode pegar, montar o cavalo, a bicicleta, um carro, né? Em todo o perímetro da tua fazenda, você pode ter o porte de arma de fogo. Tá. Isso, no meu entender, ajudou a inibir. Porque eu entendo que invadir a tua casa, teu apartamento, tua fazenda, é a mesma coisa. A propriedade privada tem que ser sagrada. Ninguém pode invadir a sua propriedade privada. E isso ajudou a inibir. Você pode ver, a violência no campo diminuiu bastante. Não só contra pessoas, mas contra animais. Era muito comum, até pouco tempo atrás, o pessoal invadir a tua propriedade, sem você saber, dar uma foiçada na perna do boi, e depois dar uma foiçada no cupim e ele deixava o boi lá agonizando. Diminuiu bastante isso. Roubo, por exemplo, de defensivos, agrícolas, também diminuiu. Agora, é o medo da arma. No meu governo, nós praticamente já quase dobramos o número de caques. É o colecionador, atirador e caçador. Somos quase 700 mil. Então, arma de fogo se fez presente. Agora, você pode perguntar, por que o Supremo não derrubou? Porque teve um ministro que pediu vistas aos decretos. E não tem prazo para entregar. Isso vale para qualquer ministro, para qualquer projeto, para qualquer coisa. Então, o ministro pediu vistas. Então, nesse caso, foi bom para você o STF? Não, nesse caso, foi bom. Dado esse ministro, ele pediu vistas. Porque nós sabemos, o viés de esquerda, na maioria dos ministros do Supremo, que são favoráveis ao desarmamento. Mas não abre mão de segurança armada e nem carro blindado.